Rei dos reis, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, a ti seja dado toda a honra, toda a glória. A ti nós louvamos essa manhã. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa força, Deus da nossa fortaleza. Não temos outro igual a ti, Senhor. Por isso, essa manhã nos colocamos no pó e na cinza. Nos arrependemos de tudo aquilo que já fizemos e desagradou o teu nome. Pedimos perdão pelas nossas transgressões. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Cuida de nós, Pai. Cuida da nossa família, do nosso presente, do nosso futuro. Cuida da saída e da entrada do teu povo. Guarda cada veículo, cada ônibus, cada avião, os metrôs, Senhor. Guarda. Guarda o teu povo em tudo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus.